Rapaziada, mano, antes de começar esse vídeo, velho, quero tá aqui, galera, falando pra você que quer adquirir um drone grátis, mano, só tem 40 unidades, então corra agora, você vai tá pagando somente o frete pra entregar na sua casa, hein, corra agora, tem 40 unidades desse drone, já garanta o seu, mano, primeiro link da descrição, rapaziada. Salve, salve, rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fabio Gameplays, gravo vídeos, é atualmente, de Android, tá ligado, rapaziada, é bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora e não é inscrito, velho, já se inscreve, fechou, rapaziada, ativa o sininho pra ajudar eu chegar a 200 mil, beleza, rapaziada, vê se você deixou o like nesse vídeo que é bastante importante porque o YouTube só tá mandando vídeo pra quem tá deixando o like, beleza, rapa, então o que você vai fazer, já deixa o like e lembrando que vídeos aqui no canal é todos os dias a partir das 8 horas, fechou, rapa, então, mano, galera, me segue no Instagram, que lá eu aviso pra vocês, toda vez quando sai vídeo eu aviso pra vocês, fechou, rapaziada, rapaziada, então, só vamos, mano, galera, tô aqui com esse jogo de vida real pra vocês, tá ligado, rapaziada, ó, de carro rebaixado, super top, tá, faz um trempa aí que eu não trago pra vocês, tá ligado, rapaziada, então, mano, esse jogo tá super top, como vocês tão vendo, eu tô com um corcinho aqui, ó, tem vários carros, tem como a gente mudar a câmera, ó, vou tá mudando aqui pra vocês verem, ó, pera aí, aí, ó, tem essa câmera aqui de lado, né, rapaziada, tem a câmera aqui mais de cima, né, bora aqui vir pra próxima, e a câmera primeira pessoa, que já é dentro do carro em si, né, rapaziada, só podia ter um personagem pra ficar mais da hora, mais complexo, mais de boa, quem sabe aí os caras que fez o jogo ver esse vídeo, então, salve, salve, o jogo ficou muito top pra Android, tá ligado, tá super da hora, então, bora tá aqui, então, rapaziada, botando o som no nosso corcinha, e vamos tá rebaixando ele mais, né, nego, vou deixar ele soltá-lo, rapaziada, ó, pera aí, bora aqui apertar entrar na oficina, aí, bora tá aqui, então, pô, numa suspensão, rapaziada, ó, aí, aqui a gente sobe ele, até como a gente subir ele, deixar ele originalzinho, né, do jeito que ele vem, mas eu não quero isso, eu quero deixar ele lá embaixo, que nós é, é Brasil, né, rapaziada, aqui é Brasil, né, mano, ó, eita, mano, ele chegar vai raspar, hein, bora tá saindo aqui, bora dar uma pintura nele, acho que eu vou deixar ele amarelinho, rapaziada, não sei se eu deixei ele amarelo, será que eu deixei ele amarelo, acho que eu vou deixar ele amarelo, mano, acho que amarelo tá mais, mais da horinha, né, mano, amarelinho, tá bem de boa, é, bora aqui, pô, então, as rodas agora, galera, ó, vai ter roda 1, roda 2, roda 3, roda 4, acho que eu vou pôr roda 3, mano, é, a roda 3 tá de boa, então, agora, rapaziada, é, bora tá indo colocar som também no nosso carro, fechou, galera, na loja de som, então, agora eu vou tá saindo aqui, fechou, tá saindo aqui, bora sair aqui, apertar sair, aí, de boa, bora tá vendo aqui onde é que a gente coloca som, porque tem como sim, rapaziada, a gente colocar som no nosso carro, bora tá caçando aqui, a loja de automóveis, né, mano, automóveis, as ideias, som automotivo, né, que falei errado aqui, mas me desculpa, é por aqui, rapaziada, beleza, pra gente colocar o nosso som no nosso carro, deve ser bem pra cá, ó, porque aqui não tem minimapa, não tô vendo minimapa nenhum, aí fica meio ruim de achar, tá ligado, rapaziada, mas já já a gente acha, opa, pera aí, né, aqui não, deixa eu voltar, qual travou, mano, se é louco, rapaziada, é aqui, será, mano, mas as portas tá fechadas, nego, deixa eu ver, opa, pera aí, deixa eu trocar de câmera, rapaziada, não, mano, aqui é bar, tá ligado, foi no lugar errado, mas, rapaziada, já deixa muito like nesse vídeo, beleza, que é bastante importante, o jogo tá muito top, mano, então, se você curtiu, já vai aí e dá o seu like, nego, que é muito importante mesmo, para tá ajudando aqui na divulgação do canal em si, né, rapaziada, só vamos aqui, então, ó, pera aí, opa, será que é pra cá, mano, velho, foda que eu não sei onde é que é que bota som, rapaziada, beleza, foda é isso, que eu não sei, mano, ali é oficina, aqui é oficina, mano, tá ligado, deve ser pra cá, pra esses cantos aqui, ó, rapaziada, ó, deve ser pra esses cantos aqui, não sei onde é que coloca som, tá ligado, galera, mas só vamos aqui, ó, pega, rapaziada, os gráficos do jogo, super top, tem como a gente abriu, opa, deixei a câmera mais de longe, não quero deixar, como a gente abriu o porta-mala aqui, né, como vocês viram, né, rapaziada, então, mano, o jogo tá muito top mesmo, tá ligado, deixa muito like, rapaziada, que é bastante importante mesmo, vai tá ajudando aqui na divulgação do canal, galera, é super importante você tá deixando o like no vídeo, fechou, rapaziada, então, mano, só vai aí, deixa o like pra tá fortalecendo, tá ligado, rapaziada, e só vamos, nego, vou ver se eu acho, então, a loja de som, né, mesmo, manos, bora aqui, então, rapaziada, ó, bora parar de falar um pouco e bora agir mais, né, galera, achar a loja de som, que deve ser bem pra cá, né, mano, acho que é aqui, ó, acho que eu achei a loja de som, galera, eita, achei a loja de som, nego, é aqui? Opa, para, cara, o cara demora pra parar, rapaziada, meu Deus, vai dar ré, tio, o som não quer dar ré, não, mano, esse jogo é meio bugadinho aqui, em questão dos controles, o cara não quer dar ré, não quer obedecer meus, meus comandos, velho, bora tá aqui, então, colocando aquele som chave, rapaziada, bora entrar na loja de som, aí vai ter caixa 1, beleza, que é esse som aqui também, super top, mano, que cê, louco, fio, ó, se liga, caixa 2, que já é aquele somzinho já mais de boa, mais familiar, né, rapaziada, caixa 3, que já é, que dá pra dar uma estrondada, esse aqui dá pra encostar no baile da 17, né, galera, caixa 4 também, que é super top, esse aqui vai estrondar tudo, Isso é louco, fazer um mandelão, se liga, rapaziada, ó, mas eu acho que eu vou ficar, não, com esse vermelho, deixa eu ver aqui, rapaziada, a caixa mais bolada aqui, acho que é a caixa 3, mano, se eu não me engano, eu acho que, não, acho que essa daqui, rapaziada, acho que essa daqui, mano, o bagulho vai ficar estralando agora, nego, rapaziada, tem diversos carros, beleza, muitos carros top, deixa aqui o porta-malas pra vocês verem, ó, fica bem bonitinho também, dá pra ver que tem som, tá ligado? Rapaziada, então o jogo é isso aí, tá ligado? Muito top mesmo, eu curti demais, se você curtiu, mano, já deixa o seu like, eita, mano, já bati aqui, deixa o seu like que é muito importante, né, rapaziada, tá estralando o somzão aqui, só vamos, mano, cê é louco, o jogo tá super top, os gráficos muito da hora, então já corra pra deixar o seu like, beleza, rapaziada? O jogo ainda, mano, parece que tá em fase beta, tá ligado, rapaziada? Mano, os caras tem que concluir muita coisa, botar personagem pra andar, mano, os gráficos já tá da hora, tá ligado? Os gráficos não tem nada que reclamar, não tem nada bugadinho, só em questão dos controles aqui mesmo, como vocês tão vendo que eu tô um ano aqui pra andar, tá ligado? Mas beleza. Então, rapaziada, é basicamente isso aí, mano, espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo, tá ligado? Deixa muito like mesmo pra tá ajudando aqui no canal na divulgação em si, né, galera? Então é isso aí, mano, tô ficando por aqui, um forte abraço do Fab Gameplays, é nóis, espero que vocês tenham gostado e valeu!